E aí galera, beleza? Hoje eu trago para vocês o Unbox do Moto G8 Play. A Motorola nos enviou esse dispositivo para uma NASA que unbox no canal e nesse vídeo quero estar mostrando esse aparelho para vocês aqui, o Unbox do dispositivo abrindo aqui da caixa. Então, confere aí. Bom pessoal, tem aqui o dispositivo Moto G8 Play. Aqui temos do lado, temos algumas informações do dispositivo. Aqui fala que ele tem câmera tripla, ok? Tem três câmeras, como vocês podem ver aqui em cima. Aqui ele tem câmera ultra-wide. Aqui tem o GHZ dele, né? Opta-core de 2.0. E aqui embaixo temos uma bateria de 4.000 amperes aqui. Mais logo abaixo ele informa que o aparelho vem aí com 32 gigas, beleza? E aqui galera, olha só, ele tem em duas cores, né? Tem a cor escura e tem essa cor aqui, um laranja, meio que rosa. Basicamente é isso galera, vamos aqui abrir a caixa do dispositivo. Vamos passar aqui. Estilete, pronto. Vamos abrir aqui. Olha só, o aparelho galera. Essa aqui é a... Que cor bonita pessoal. Gostei, dá bem destaque, né? Aqui é o leitor de operação digital e as câmeras. Bem bonita mesmo essa cor. Ela é um pouco mais grosso, né? Como vocês podem ver, por conta do aparelho aí, né? Tem 4.000 amperes de bateria. Aqui as minhas informações, fala que ele também tem aqui 6.2, né? Aqui de tela, HD. A selfie aqui, a câmera frontal é de 8 megapixels. E a câmera traseira pessoal, temos aqui uma câmera de 3 megapixel, uma outra de 8 e uma outra de 2, ok? Temos aqui o leitor aí, a impressão digital. E ali, né? UltraWise. Vamos aqui tirar essa capazinha. Olha só pessoal, aqui é o dispositivo. Vamos colocar aqui do lado. Vamos ver mais o que tem nessa caixa. Bem bonito essa cor do aparelho. Na caixa temos aqui alguns acessórios, né? Como o cabo USB, é o tipo C, ok? Cabo USB, tipo C. Olha só. Entrada, tipo C. Temos também aqui o fone de ouvido. Olha só pessoal. Muito bom esse fone de ouvido aqui. Simbolozinho da Motorola. Pode observar. Temos aqui algumas borrachas, né? Para você trocar aqui no seu fone de ouvido. Temos aqui o carregador. Aqui, acredito que turbo, né? Turbo Power. Carregamento bem rápido. Olha só. Carregador do aparelho. E aqui temos os manuais do dispositivo. Temos aqui também, olha só. Uma capinha. Aquela transparente, silicone. É uma das capinhas das melhores, né? Que com o passar do tempo, ela mancha um pouco. Mas, interessante, é que já vem uma capinha. Tipo, smartphones bem recente, é difícil encontrar uma capinha. Então, ele já vem aqui, né? Uma capinha para você utilizar. Bem interessante. Só isso que vem na caixinha. Vamos colocar aqui novamente. Vamos colocar aqui do lado. Vamos agora, aqui para o aparelho em si. Aqui em cima temos a câmera com o notch. Aqui do lado temos aqui, para você abrir a caixazinha. E colocar o seu chip e o cartão de memória. Fica nessa parte aqui, ó. Não fica mais, né? Aqui em cima. Aqui temos o microfonezinho. Aqui tem você colocar o fone de ouvido do dispositivo. Temos aqui as câmeras, né? E aqui o leitor de impressão digital. Logo mais abaixo, aqui do dispositivo, temos o alto-falante. Temos aqui a entrada USB do aparelho. E aqui do lado dela, né? Temos esse pequeno microfone. Ok? Basicamente é isso. Aqui, ó. Temos os botões de volume menos e mais. Aqui o botão power. Que legal dispositivo. Com essa pequena rachadura. Bem legal aqui, ó. Dá um destaque maior aqui no botão. Vamos ligar aqui o aparelho. Vou aqui ligar o aparelho. Vou dar uma configuração iniciar aqui. E já volto com vocês. Então aí, pessoal. Já inicia aqui o dispositivo. Como vocês podem ver. Ele tem aqui a versão do Android mais recente, né? Atualmente aqui. Que é o Android 9.0. Ele já tem a promessa aí de receber o Android 10. Como vocês podem ver aqui nas configurações. Ele está aí com a versão do Android 9.0. Como vocês podem observar. O dispositivo. Vocês podem ver aqui, pessoal. A tela do aparelho é bem grande. Como vocês podem observar. Para quem gosta, né? Olha só. Bem grande mesmo. A tela do dispositivo. E galera, uma coisa meio que ruim. É que o dispositivo. Ele só vem com 32 GB. Atualmente, né? Quase todos os smartphones. Agora só está saindo aí com 64 GB ou superior. Mas esse aqui. Ele tem memória bem mais baixa, né? Que é somente 32 GB. E também. Em questão de memória RAM do dispositivo. Tem só 2 GB, né? O dispositivo aí. Somente com 2 GB. Já é bem baixo, né? Atualmente também. A maioria está saindo aí. Com 4 GB ou mais. Então. Fica aqui logo a dica. Que o aparelho não é daqueles mais potentes, né? Como vocês podem ver. Tanto a memória como armazenamento interno. São bem mais baixos. Que é a versão, né? Mais avançada. Que é a versão Plus. Ele tem aqui um processador. Como já falei no começo do vídeo. De 2 GB. Que é MediaTek. Esse é o chipset do aparelho. Beleza? Mas. Em questão aqui, galera. Se você não for usar para jogos. Esse tipo de coisa, né? Que não vai puxar muito demanda. Do rádio e do dispositivo. Você pode estar usando o smartphone de boa. Em questão aqui, galera. Da câmera. Vou tirar aqui uma foto rapidinho. Aqui na metade de noite, né? Talvez não fique muito bom. Vou ver aqui. A câmera do dispositivo aqui, ó. Rapidão. Tirar uma foto. Na câmera traseira. E aqui. Vocês podem ver. Essa aqui é a câmera traseira do dispositivo. Não é muito ruim, né? Legal. Aqui a câmera traseira do aparelho. Talvez eu coloque na tela para vocês verem melhor. Mas essa aqui, ó. É a qualidade da câmera aqui do dispositivo. E essa agora aqui é a qualidade na câmera traseira do dispositivo. Ok? Olha só. Vou tirar aqui rapidão. É uma foto com a câmera frontal. E essa aqui, galera. É a qualidade da câmera frontal do dispositivo. Ok? Como vocês podem ver aqui, ó. Beleza? Galera, testando aqui a câmera frontal do Moto G8 Play. Como vocês podem ver. Essa aqui é a qualidade. Desportivo. A câmera frontal. E basicamente é isso, pessoal. Ele está em média aí de quase mil reais. A data desse vídeo, né? Mas pode ser que baixe um pouco com o decorrer do tempo. Ok? E é um dispositivo bem bonito. Gostei bastante da cor do aparelho. Bem grande o dispositivo. Está com a versão do Android bem recente. Olha só. Já está aqui com a atualização, né? Atualizando o aparelho. Bem legal mesmo. O dispositivo. Como vocês podem ver. Mais para frente, talvez, vou postar outros vídeos relacionados a esse dispositivo aqui no canal. Então, é interessante que se você tiver esse aparelho, você se inscrever para você acompanhar algumas dicas desse dispositivo. Vou postar aqui. Beleza? Basicamente é isso, galera. Já passei todas as informações para vocês do dispositivo. Ok? E é isso, galera. Aqui, o peso do aparelho é 183 gramas. Certo? Cartão é nano. E aqui, né? Memória expansiva do aparelho. Caso você queira aumentar a memória do dispositivo, ele vai até 512 gigas. Ele tem a memória de 32 gigas. Mas aí você pode expandir usando o cartão de memória. Ok? E é isso, galera. O vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo. Se é novo no canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E se você comprou esse aparelho e quer aprender dicas, então, se inscreve aqui no canal. Porque eu posto bastante conteúdo relacionado a esse dispositivo de dicas. Ok? E, galera, aqui é uma conclusão final do dispositivo. Como vocês viram aí, né? Ele tem 32 gigas de armazenamento interno. E o memória RAM, ele tem 4G como processador mídia técnico. Não é daqueles melhores dispositivos. Então, caso você queira um aparelho ali, né? Para o uso das redes sociais, uso do dia a dia, para acessos aplicativos. É bem interessante você adquirir esse dispositivo. Agora, caso você queira um aparelho que tenha uma boa demanda de hardware para que você possa jogar, né? Jogos pesados, como esse famoso aí, né? O Call of Duty, o Free Fire, o PUBG, vários outros jogos, né? Bem famosos. Caso a empresa está investindo bastante nos smartphones, para o pessoal que é game, né? Gosta de jogar bastante. E, tipo, caso você queira mais para jogos o dispositivo, não aconselho adquirir esse aparelho. Porque não vai te dar um desempenho tão bom em jogos, ok? Mas, se você não joga, é para o uso, assim, de redes sociais, WhatsApp, Facebook, é o YouTube. Até mesmo alguns jogos ele consegue rodar de boa, ok? Mas, agora, caso você precise jogar esse tipo de jogos, né? Demanda um hardware bem maior do dispositivo. Então, aconselhar você adquirir essa versão aqui do Moto G8. Porque essa versão aqui é mais, digamos assim, que mais fraca, ok? Tem a outra versão, que é o Moto G versão Plus, que é o Moto G8 versão Plus. Aqui no canal, logo mais, farei o unboxing desse dispositivo. Porque a Motorola nos enviou aí, tanto o G8 Play, a versão Plus e o Moto One Macro, ok? Logo mais, unbox aqui no canal. É isso o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. E até mais.